Eu comecei comprando Petrobras, comecei pelo certo, vamos pensar desse jeito, a minha primeira ação foi Petrobras, e deu certo, e daí me contaminou, trabalhava no banco ainda e saí. Eu comecei pelo mais correto e mais óbvio, que é o quê? As grandes empresas da bolsa, fui pras Blue Chips, então eu tinha o Itaú, eu tinha uma Vale, tinha uma Petrobras, mas eu não sou esse cara do longo prazo, eu sou extremamente ansioso, na vida e em tudo. Mas isso dentro do mercado financeiro, ao invés de me prejudicar, salvou, porque eu peguei fases do mercado que estava extremo, o bull market extremo, então eu comecei a operar mais forte em 2015, foi quando a bolsa começou a, putz, carregar alta. Então eu pegava 2, 5, 10% numa velocidade muito rápida, então a construção do patrimônio foi elevada. Talvez eu ganhasse mais se eu tivesse comprado em 2015 e guardado até 2019? A estatística mostra que sim, mas olha quanta besteira deu em governo, impeachment, então a vol seria muito grande, eu não tenho esse estômago, eu sou extremamente arrojado, eu opero day trade, eu opero opções, operações e tudo mais, porém eu não gosto dessa vol, ver dinheiro e não colocar ele no bolso. As minhas queridinhas, né, hoje eu tenho, eu sou Itaúni banco, sou do sempre, mas eu estou com um pradaço em Bradesco, então eu tenho que defender a tese do Bradesco. E eu vejo que os grandes bancos ainda, eles têm uma vida muito longa, então essa é a minha tese. Então a gente viu nascer um monte de, sei lá, fintech, banco digital e etc, todo mundo enchia bem o saco do acordo de ações antes. Ah, mas não vai tomar o lugar do banco e etc. Eu falei, cara, olha quantos bilhões por trimestre tem os bancos. Hoje eles são colocados um pouco em xeque pós-pandemia, mas eu amo banco, sempre tenho banco. Tá na crise, tá na bonança, tá no caos, é banco. Elétrica, sensacional, mas depois que eu entendi o ciclo de juros, junto com as small caps, eu comecei a comprar um monte de, né, merda, pra falar um português aí, claro. Então eu ganhei muita grana sim, então um dos maiores cases que foi em entrevistas e etc, foi o OGX. Então onde eu mais ganhei dinheiro? Foi em Itaú? Não foi. Foi em Petro? Não foi. Foi em Vale? Não, foi onde todo mundo perdeu, em OGX. Caraca. A gente comprou a 3 centavos, na época, por dia, e aí eu ganhei pra 21 centavos, a gente foi garimpando muita grana. E aí, rotineiramente, eu vou girando isso. Então, ganha uma grana no day trade ou numa ação, faça um dinheiro mais elevado. Se eu não preciso a utilização desse recurso, eu compro uma ação ruim. Pra pegar essa reviravolta aí de taxa de juros, etc, e pegar uma grana mais elevada. Porque daí tem realmente dobra, triplica de dinheiro. E faz muito tempo que isso não acontece, né? Então, a gente brincou muito disso em 2020. Em 2021, eu entrei num processo de compra de grupo restock, que é a Lely Blanc. Aí, nesse, eu comecei ganhando 20%, 30%. Depois foi uma paulada muito forte, muito forte. Essa é a minha queridinha que não deu muito certo. Sou consumidor, amo a marca. Mas foi muito difícil o contexto na bolsa. E eu vejo que agora eu tô numa virada... O Brasil, né? O mercado tá numa virada muito grande desse contexto. De comprar ação que tá esquisita, porque essa curva de juros vai pra baixo. Então, tem hoje várias, né? Tem Telbras, a própria Smart Fit. São as empresas que ninguém mais fala. É verdade. Cara, você vai olhar no home broker, tem meia dúzia de gente olhando pro papel. Eu falo... É nessa que eu vou. Esse estrangulho que eu vou. Adorei. Porque quando tá todo mundo olhando, eu digo... Ah, mas pô, comprar um Bradesco, comprar uma Vale. Pô, Intelbras, baita de uma empresa, fez um IPO, apanhou, ninguém tá olhando. E tem ainda bons fundamentos. Smart Fit, todo mundo tá falando aí. Pô, academia, pá, tem um preço mais acessível. Tá tendo aumento ali de... Pô, e ninguém mais olha. Então, eu tô nessas pegadas aí. Legal. De ação mais maluca, que pode dar uma porrada muito grande. Mas eu nunca vou me desfazer de banco e elétrica. Banco e elétrica, assim, apertar no coração. Eu tenho bastante na minha carteira também, banco e elétrica. Porque paga um dividendo no meio do caminho. Sim. Eu adoro um dividendo. Acaba pagando um dividendozinho no meio do caminho e dificilmente decepciona, né? Não é essa ação que vai cair o 80%. Eu não consigo ver um Bradesco que é 80%. A Taesa caiu 80%. Acho que o mundo acaba, se isso acontecer. Aí já não é mais dinheiro. É.